Olá, turma! Iniciamos nossa aula de matemática e veremos hoje comparações de fração. Vamos fazer... Vamos estudar hoje comparação de frações. Peguem o material de vocês para acompanhar. Iniciando lá com o caderno cartonado, livro cartonado, 35, vocês irão destacar cinco tiras que tem nesse livro. Cada tirinha vocês irão destacar. Agora, eu peço para vocês, peguem a primeira tirinha, dobrem ela ao meio. Dobro ao meio. Tudo bem? Essa marcação que vai ficar aqui, o que você vai fazer? Você vai primeiro colorir a tira inteira, tá? Você dobra, colore ela da cor verde. Para abrir, ela vai estar colorida. Você faz nessa marcação aqui, você passa um traço. Marcou, vai ficar dessa maneira. E aqui, eu olhando essa tira pintada de verde, ela está com duas partes iguais, não é? Duas partes iguais. Logo, eu fiz o risco aqui para separar essas duas partes iguais da tira. Que fração representa cada parte dessa tira verde? Lembra? Nós já estudamos. Que fração representa? Sim, quem respondeu, que representa metade, respondeu certo. Representa metade, cada pedaço dessa tira. Porque eu repartia ao meio, ok? Eu tinha um inteiro, repartia ao meio, eu tenho metade. Agora, pega a segunda tira. Você vai retirar a segunda tira. E irá pintar da cor rosa. Vai pegar a segunda tira, pintar ela toda. Só um lado, tá? Pinta um lado dela todinho de cor rosa. Vai pegar essa tira, dobrar essa tira em três partes iguais. E vai fazer o traço em cada dobra. Ficando assim. Ok? Então, eu tenho três partes agora, não é? Então, estou colocando aqui para ficar mais fixo a representação. A primeira tira, pintei de verde, passei o traço ao meio, obtive metade. Representei aqui a fração, metade. A segunda tira, eu peguei ela, dobrei em três partes, pintei de rosa. E cada dobradura, fiz o risco, né? Como eu reparti em três partes, ficou um pedaço, dois pedaços, três pedaços. Que eu represento agora, essa fração, um terço. Se eu tenho três partes de um inteiro, eu tenho um terço. Agora, irei fazer em quatro partes. Também dobrei em quatro partes iguais. Em cada dobradura, né? Em cada risquinho da dobradura, fiz... Passei o risco para repartir as quatro partes. Eu tinha um inteiro, dividi em quatro partes. Logo, eu tenho uma fração, um quarto. Agora, com uma tira, cor laranja. Pintarei toda de laranja, dividirei ela em seis partes. Se eu divido em seis partes, logo, eu terei um sexto. Sexto, eu tinha um inteiro, dividi em seis partes, obtive a fração aqui, ó, um sexto. Vocês farão aí a mesma coisa, tá? Eu tenho um inteiro, divido ele em oito partes. Logo, eu vou obter o quê? Tinha um inteiro, dividi em oito partes. A minha fração é um oitavo, porque eu dividi ela em oito pedacinhos. Se eu perguntar aqui, olhando aqui, né? Para todas elas, qual dessas frações representa a maior parte? Qual delas é a maior? E qual seria a menor? Eu tenho esse inteiro. Se eu tenho um inteiro, dividi ao meio, tenho metade. Aqui já tem o nome, ó. Metade, recordando, um terço, um quarto, um sexto, e um oitavo. Oitavo de fração de um inteiro. Qual dessas representações tem a maior parte? Que fração aqui representa a maior parte? Que fração dessa? Metade, um terço, um quarto, um sexto, ou um oitavo? Vamos pensar? Se eu tenho um inteiro, dividi pela metade, eu dividi menos, né? Eu dividi menos quantidade, não foi? Agora aqui, vamos comparar com um quarto. Uma metade com um quarto. Vamos comparar uma metade e um quarto. Quantas, qual que eu dividi mais? A metade ou um quarto? Qual delas é que eu dividi mais vezes? Foi essa representação, que é a primeira aqui, ó, que eu dividi? Ou essa do quarto? Qual delas eu dividi mais vezes? Ah, um quarto. Um quarto que eu dividi mais vezes. Se eu dividi em mais partes, ela tem a fração menor. Tudo bem? Quanto mais eu dividi as partes, menor é a fração. Menor essa fração representa. Ou seja, se eu tenho essa metade aqui, ela representa a maior fração, porque ela foi dividida menos vezes. Já um oitavo, por exemplo, foi dividida em oito partes. Se ela foi dividida mais vezes, ela tem a fração menor. Imagine aquele exemplo que eu já tinha dado anteriormente de um bolo, por exemplo. Você tem lá um bolo, primeiro você tem o bolo inteiro. Aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho metade. Um quarto. Um sexto. Um oitavo. Aqui eu estou representando a mesma coisa. Aqui está em tirinhas e aqui eu fiz em formato de círculo. Para vocês enxergarem da mesma maneira. Então, eu tinha a tira inteirinha sem dividir na... Se ela estiver inteirinha, sem eu fazer divisão nenhuma, é um inteiro. Depois eu dividi lá o meio aqui, eu tenho metade. A mesma coisa que é isso, é isso aqui. Tenho metade. Agora, aqui eu não fiz um terço, um terço aqui. Quanto mais eu dividir, menor é a fração. Imagine um pedaço de bolo, tá? Você tem o bolo inteiro para você. E aí você vai repartindo aquele bolo. Quanto mais pedaços você dividir, menor é a fração. no oitavo. Quanto mais dividido, menor é essa fração. E quanto menos dividido, pessoal, quanto menos eu dividir, ela é a maior fração. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exemplo. Observe agora esse exemplo. Você tem, nós temos aqui duas figuras para comparar, tá? Elas estão divididas em partes iguais. Divididas em partes iguais. Então, foi divididas aí em partes iguais. Vamos observar as partes pintadas dessas figuras e marcar aí qual que é a maior fração entre elas. Entre dois terços e dois sextos, qual é a maior? Se você observar, ela está aqui dividida em três partes. Aqui, seis. Só que assim, a representação dela, dois terços, dois sextos, nós temos aí, para descobrir qual que é a maior, só de observar pela imagem, dá para perceber também qual delas é maior e qual que é menor. Aqui tem maior quantidade, não tem? Representado. E aqui, menor. Quanto mais, sabemos que quanto mais dividida uma fração, quanto mais dividida em partes, uma fração é, ela se torna menor. Aqui foi repartida em seis pedaços. E aqui em três. Por mais que eu represente dois pedaços desse e dois pedaços desse, a representação dessa se torna maior. porque ela foi repartida aqui em menos vezes. Dá para ver, né? Então, essa representação aqui pintada se torna maior que essa. Essa daqui é a fração maior. Representa a fração maior. E essa aqui é a fração menor. E aqui é a maior. Em comparação com essa, tá? Comparando com essa aqui. Agora aqui, ó. Três sétimos, três quintos. Qual delas é maior? Vamos observar? Três sétimos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Significa que foi repartido em sete pedaços. Tem três partes que foram, aí, ó, representadas. Três partes. Três sétimos. Então, tinha um inteiro e foi repartido em sete pedaços. Representei aqui três sétimos. E aqui? Aqui eu tenho três quintos. Representei aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Foi dividido um inteiro em cinco partes e representei três, ou seja, três quintos desse inteiro. Representei. Então, qual delas aqui está representando a maior fração? Qual delas representa a menor? Essa aqui foi dividida mais vezes, não foi? Foi repartida em mais vezes. E essa aqui foi repartida em menos vezes. Se ela repartiu em menos vezes, ela está maior. Se essa aqui se repartiu em mais vezes em comparação com essa, então essa daqui é menor. Essa é a maior fração. em comparação com essa aqui. Nós estamos comparando essa com essa. Essa daqui de cima foi comparada essa com essa. Então, comparação de frações aí. Vamos observar, então, qual que seria a maior. Está dando para compreender? Quanto maior, dividido, quanto mais quantidades a fração é repartida, ela se torna menor. Tá? Então, aqui, por mais que eu tenha três sétimos, ah, e sete, sete é, ah, tá, professora, sete é maior. Não, não tem nada a ver isso, não. Vamos tentar entender aqui que esta fração foi repartida mais vezes. E aqui, em menor quantidade. Vocês irão fazer umas tarefas de comparação de frações. Tendo dúvidas, mandem a mensagem, tá bom, pessoal? Até mais!